Na manhã de hoje, por volta das oito horas, o trânsito de Pato Branco registrou outro acidente. Este envolvendo carro e moto, registrado entre as ruas Itabira e Guaianazes, no centro de Pato Branco. Envolveram-se neste acidente um Ford Fox e uma CG125, ocupada apenas pelo condutor, que na queda sofreu alguns ferimentos. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado à unidade de pronto atendimento da cidade. No Fox, ninguém saiu ferido. No Fox, ninguém saiu ferido.